Eu acho que o gostinho que eu senti lá em Tóquio eu não gostaria de sentir nunca mais, assim. De ter chegado muito perto de uma final, de ter chegado muito perto de uma medalha de bronze depois e não ter alcançado esses objetivos, assim. Eu acho que aquele ano foi um ano um pouco conturbado também, eu acho, dentro... Tivemos o problema do Renan, que ele pegou o Covid e ficou internado um tempão. Então, no meio ali teve uma troca de técnico. Talvez o ambiente não fosse o melhor possível para a gente chegar. A gente tinha um timaço. Naquele ano, a gente venceu a VNL, mas talvez não fosse o melhor ambiente, acho, talvez. Esse ano, ao contrário daquele ano, a gente tem um grupo muito jovem aqui que trouxe uma energia muito, muito bacana nesses últimos dois, três anos aqui. E, cara, eu acho que a gente tem feito tudo o que pode ser feito. O processo de treinamento, de dedicação, acho que a gente tem feito de tudo, assim, para poder chegar e conquistar uma medalha, talvez. Cara, então, eu acho que, para quem vive a Olimpíada pela primeira vez, é um campeonato muito diferente de todos os outros. É uma intensidade diferente, é uma pressão diferente. Não tem nenhuma partida que é um pouquinho mais fácil, um pouquinho mais difícil. E, para quem vive aquilo pela primeira vez, é uma coisa... Assusta um pouquinho, para ser bem sincero, assim. E eu acho que essa casca foi criada, assim. A gente viveu aquela realidade, jogou contra times muito bons, venceu, perdeu. E acho que já tem certa casca para essa próxima Olimpíada. Cara, o Bernardo, acho que dispensa comentários, né? Eu acho que o cara ganhou tudo aqui com a seleção, fez um trabalho até ali, a Olimpíada do Rio excepcional. Foi para várias finais olímpicas, finais mundiais. Então, acho que dispensa comentários, né? Ele sempre foi uma pessoa que eu tive muita vontade, desde cedo, de trabalhar com ele. Ainda não tinha acontecido até esse ano. E, assim, tudo que ele tenta me passar, eu tento absorver ao máximo, assim. É um cara que... É meio daquele jeitão dele, muito enérgico, posso falar assim. Acho que tenta passar muita, muita informação. E eu tento absorver tudo. Enfim, o Bruno também é um cara que eu tive contato já desde o último ciclo. Pô, é o líder desse time aqui. Mesmo que agora ele teve essa lesão na panturrilha, ele está fora ali, mas ele é um cara, assim, que está sempre à frente da equipe, está sempre fazendo esse papel de capitão, que ele sempre fez tão bem, eu acho. E sempre foi uma referência para mim também, dentro do vôlei. A marca como ele afronta as partidas, como ele estuda os jogos, enfim. É um cara que eu também posso aprender muito ainda, nesse finzinho de ciclo aqui. Desde Tóquio eu tive algumas vivências bacanas, fiz uma temporada no Brasil muito boa, depois fiz duas temporadas na Itália que me agregaram muita, muita experiência. Tive bons resultados, eu acho, tanto coletivamente como pessoalmente para mim. Então, eu acho, cara, me sinto cada vez mais confortável em quadra, conseguindo desenvolver um pouquinho mais o meu jogo, o meu estilo de jogo. E também ajudando os caras que estão do meu lado, né? Eu acho que é a parte mais importante. Cara, lá fora todo mundo respeita muito o vôlei brasileiro, assim. Eu tive contato com muitos italianos, com alguns alemães, alguns canadenses, e todos eles respeitam muito. Até eles me perguntam algumas vezes como é a nossa rotina de treinos, rotina de musculação, como é a preparação para os jogos. É uma coisa, eu acho, que é de interesse deles. É o que eu posso te dizer, o vôlei brasileiro lá fora é bem respeitado. Cara, é legal. Eu acho muito legal. O vôlei, de estar sempre chegando, de ter uma visibilidade, pô, entra a camisa ali da seleção brasileira em campo, todo mundo espera um resultado bom, né? Mas, ao mesmo tempo, acho que hoje a gente tem que entender como está a situação do vôlei no mundo, assim. que tem um equilíbrio muito grande, sabe? A gente já não vê mais nenhuma equipe ganhando partidas tranquilamente. Algumas equipes que, talvez, não sei, há cinco anos atrás fossem equipes de nível inferior. Hoje já estão no mesmo nível de equipes maiores, enfim. Mas, assim, tem sempre essa responsabilidade. A gente, pela história que foi construída aqui do nosso vôlei brasileiro, eu acho que sempre carrega essa responsabilidade um pouquinho maior. E é bacana, cara. É bacana isso. Eu acho que o trabalho que a gente faz, toda essa história que foi construída, eu acho que merece ser vista pelo povo brasileiro. Eu acho que é bacana isso aí. Eu acho que é, cara. Aquele ano da pandemia foi muito estranho, assim. Era difícil jogar com os ginásios vazios. Mal bem a torcida influencia. Eu acho que a gente, como brasileiro, também tem sempre essa... Talvez o sangue um pouco mais quente, assim, que isso motiva a gente, né? Eu acho que vai ser muito mais bacana, talvez, do que a Olimpíada de Tóquio. Em Tóquio, foi realmente diferente, assim. Não posso falar que foi ou ruim ou bom, mas, enfim, eu acho que foi uma experiência diferente que a gente não tinha contato externo com as pessoas, né? A cidade estava em lockdown lá. Enfim, os ginásios todos vazios. O único contato que a gente tinha era com quantos atletas. e, dessa vez, eu acho que vai ser mais divertido por estar em uma situação normal, né? Uau!